Salve, salve rapaziada! Tamo retornando aqui da praia Já... Já tamo aqui na cidade de Itabuna Tamo... Tamo indo pra casa Tamo indo pra casa, galera Ah, manda o que é moto Achou a careta aberta aqui Mas agora acho que não funciona depois nada mais não Acho que é só que eu consegui entender Tá funcionando, vai! Pois é, rapaziada Tamo aqui retornando Vamos poder ficar até tarde porque amanhã é um trabalho Trabalho espera Então é isso aí, ó Três e dezesseis da tarde Ah, moleque! É... É cheio de radar aqui, mano Mais um aqui Acabou o radar Tá querendo chover? Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha a CB300 aí, galera Vamos no vácuo da CB300 Vamos no vácuo aqui Acompanha aí, galera, o canal Se inscreva, deixa aquele likezão monstro Tamo junto, tudo misturado Vamos lá Ai, ai, vamos Eu acho que eu vou ficando por aqui Será que vai para o Borarão ali, velho? Vai, não vai? Será que é de lá, velho? Ah, a CB300 aqui vai cortando tudo, hein? E nós vamos no vácuo dela O cara já espanou, já vai lá longe Agora nós vamos pegar mais, não, velho? Vamos ver, velho Vamos empurrar, Landia Vamos empurrar Empurrar, mas a gente pega O cara vai subir o demolo ali agora Vai jogar ali Vamos dar uma baixada aqui Vamos dar uma baixada aqui Vamos dar uma baixada aqui Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí